A emoção do futebol Paulo Henrique Ganso Em um francaço de Cássio Um chute Da Embradra Grande Área De certo ponto fraco Onde o Cássio normalmente Defende com absoluta tranquilidade Ele foi encaixar a bola E fez uma lambança Francaço do Cássio Glú, 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 glú De Cássio E o Fluminense abre o placar em Brasília Paulo Henrique Ganso Na marca de 39 minutos Primeiro tempo está registrado Cássio que fala Imperdoável Paulo Henrique Ganso Fluminense um Zero para o Coringão Cássio, Cássio não chora não Goleirão A bola dorme no fundo da sua rede A emoção do futebol 105 FM